fala pessoal boa tarde é vai gravar um vídeo agora até pedido de um de um seguidor nosso possível cliente é não só ele com acho que tenho vários clientes aí que curtem um rock rock mais pesado e eu vou gravar aqui um metálica e é aquela hardwired não sei se assim pronuncia né vamos lá vou mandar ver aí acredito que o pessoal vai curtir aí essa música bom e e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí pessoal, mais um vídeo, quem curtiu dê um like, se quiser compartilhar eu agradeço. Uma boa tarde.